Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, em equilíbrio manter no espaço Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo Ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo a passo a passo a passo Nada fácil viver ligado, em equilíbrio manter no espaço Ser humano inadequado, ser humano inadequado, seguir a vida passo a passo a passo Ser humano inadequado, seguir a vida passada, sem tough humanyet, ser humano inadequado, corporal batter Turner Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.